E aí velho, onde que cheguei? Cheguei, 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 chegando aqui aonde? Paris, França, Torre Eiffel. Torre Eiffel? Ué, mas nem andei de avião e eu tô aqui? Ha ha, não senhor, eu estou em, que vai porã. É uma miniatura da Torre Eiffel de Paris, ele tem 10 vezes menor do que a original. Venha conhecer também, é belezura, eu vou subir aquele negócio lá, velho, tomara que eu não caia, eu tenho o tal do labirintite que deixa a gente tonto. Eu vou lá, vou lá. E eu vim, eu vim, eu vim, cheguei aqui, olha o tamanho desse negócio aqui, só que não é tamanho original, né? Eu falei, 10 vezes menor do que o original, entendeu? Olha, eu queria subir lá em cima, será que dá pra subir? Sei lá, diz que dá. Eu vou tentar arrumar, achar algum lugarzinho. Nem que o dom de homem-aranha suba esse negócio aí, ele tá lá em cima, olha lá. Vou subir aqui, velho, subindo, 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 vem comigo, vem comigo, vem comigo. Rapaz do céu, dá, subindo, subindo. Subindo, subindo, subindo. Tamo subindo a Torre Eiffel. Torre Eiffel do Paraná, Torre Eiffel do Paraná. Ha, 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 Paris, Paraná, Paris, Paraná, é quase igual, Paris, Paraná, é igual. Rapaz do céu, oi, dá pra ver o chão ali embaixo. Ai, que medo, velho. Tem medo, mano, dá até zonzura. Dá, minha labirintite tá ficando meio doido, velho. Labirintite tá labirintando, tá labirintando. Aqui, 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 velho. Torre Eiffel. E aí? Vamos subir mais, vamos subir mais, vamos subir mais. Vamos subir mais. Vamos subir, vamos subir. Subindo, subindo, subindo. Vamos louco, velho. Que trem louco. Vamos subir, vamos subir, subindo, 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 subindo. Eita, nós. Véi, tô ficando com medo. Tá ficando mal esse negócio aqui. E onde pisa, tá cada vez mais estreito, velho. E tá ficando assim, ingreme. Rapaz. E se eu caio daqui de cima? Aí, pelo menos, vai ter uma morte. Aí, pelo menos, não vai falar. Nossa, morreu na torre aí, viu? Rapaz do céu. Olha ali embaixo. Você está vendo ali embaixo? Menino do céu. A vista, a vista, a vista. Vista da praça. Nossa. Pedi até o fôlego agora. Caramba. E tem mais subida, velho. Tô com medo. Vou subir. Vamos subir mais. É. Rapaz, cansa, hein? Cansa, subir. Ah, é louco. E vamos subir. Vamos subir. Subi, subi. Torre. Opa. Quase você bate a cabeça aí, velho. Você não diverte, meu. Eu tinha batido a cabeça aí agora. Vamos lá, vamos lá. Yeah. Rapaz. O trem ficou alto agora, hein? Nós estamos a mais ou menos mil metros de altitude. Sei lá que altitude é, mas que é alto é alto. Véi, do céu. E tem mais subida. Ah. Sei lá, velho. Tô ficando com medo. Mas vocês querem subir, né? Vamos lá. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir até onde der. Véi. A labirintite tá ficando meio doida. Rapaz do céu. O espaço agora ficou pequeno. Nossa. Eu perdi até o fôlego, velho. E aí? Tem mais subida. Ué, caraca, velho. Eu tô... Eu vou subir. Ai. Ai. Vamos lá subindo. Subindo, 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 subindo. Eu quero subir até lá em cima pra mim, velho. Não tem ninguém. Rapaz, disse que hoje tava trancada a porta aqui. Mas eu tô subindo. Encontrei com um camarada e ele falou, não, pode subir. Não tem problema, não. A polícia não vai te prender por causa disso, não. Eu tomei coragem e tô subindo. Mas 15 de semana, ele é aberto, ó, povo, pra subir aqui. Mas eles cobram. Rapaz, eu tô passando aqui clandestino, mas pelo menos eu não vou pagar nada. Eu não sei se eu levei sorte ou levei azar. Eu tô fazendo coisa errada. Sei lá, velho. Só que meu coração tá meio... Rapaz, tá perigando. Dá um infarte aqui, caramba. Rapaz, ó, cuidado da cabeça aí, velho. Quase você bate a cabeça de novo. Rapaz, se eu não te vejo aí, eu tenho batido na cabeça. Ai, subindo, subindo, subindo. Rapaz do céu, agora tá alto, hein? Agora estamos no topo. Aí, ó. Caraca. Você tá vendo aí, ó? Eu tô morrendo na gaiola mesmo. Aí, vai pra baixo agora. Cuidado pra não dar labirintito. Vocês caírem aí, velho. Vai cair aí, hein? Se eu cair, eu vou junto. Ali é a igrejona. A vista panorâmica da cidade. E ali é a praça. Rapaz, dizem que tem uma praça do Japão. Dizem que tem uma praça do Japão ali, mais pra frente. Rapaz, olha. Vocês estão vendo? Ele tá balangando tudo aqui em cima. Aí. Rapaz, esse negócio cai, velho. Ah, eu sei não. Eu vou descer. Pelo menos, se alguém vier e falar. Ah, desce daí. Pelo menos, eu já tô aqui em cima, né? Eu já subi. E já mostrei pra vocês. O cara não vai falar. Ah, não pode subir aí. Eu já subi. Já tô aqui no topo. E agora eu vou descer, meu. Mas eu vou desligar vocês. Porque não tem como eu descer aqui com vocês aqui. Não, velho. É perigoso. Pra subir é fácil. Mas pra descer é um perigo. Beleza? Aí, ó. Vê, vê, vê. Vê o colega meu, ó. O companheiro ali, ó. Ali, ali, ali. Tá vendo? É parceiro meu ali, ó. É o Marcos. Ele tá ali, ó. Eu não tenho coragem subir aí, não. Eu não vou subir aí, não, velho. Eu sou doido igual o japonês, não. O japonês meio doido, mas eu não sou doido, não. Que trem louco. Ele parece dez vezes menor, mas é a grande. Ali. A distância. De um pilar pro outro. Tá vendo? A distância de pilar pro outro. 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 A distância de pilar pro outro.